Para a mágica de hoje eu vou utilizar este baralho aqui, um baralho azul completo com todas as 52 cartas, perfeito? Digamos que eu esteja fazendo essa mágica para um espectador, então eu chegaria nele e pediria para que ele escolhesse uma carta, não importa, digamos que ele tivesse escolhido essa carta aqui, certo? Para dificultar um pouco essa mágica eu vou embaralhar o baralho com cartas viradas para baixo e outras cartas viradas para cima, mais ou menos assim, pegar mais um pouco de carta aqui virado para baixo e pode ser o restante aqui virado para cima, certo? Então eu vou simplesmente intercalar essas cartas, mais ou menos assim, só para ter uma mistura e dificultar um pouco mais a mágica, cartas viradas para cima e cartas viradas para baixo. E eu vou fazer a mesma coisa com o restante das cartas, mais ou menos assim. Vou embaralhar um pouco mais e vou fazer isso com o último bloco também, mais ou menos assim. Então agora, além do baralho estar completamente embaralhado, agora tem cartas viradas para baixo, cartas viradas para cima, está uma mistura muito louca aqui nesse baralho, certo? Mas começou o mágico com apenas um estralo de dedos e um movimento mais ou menos assim, ó. Todas as cartas voltam à sua posição original, ou seja, se a carta estava virada para cima, agora ela volta a ficar virada para baixo. Mas apenas uma carta permanece intacta, que foi a carta que você escolheu. Então vamos lá, com apenas um estra... Ué, mas... A carta que ela escolheu está aqui. Bom, então... Então eu vou tentar fazer uma coisa um pouco diferenciada. Como eu cometi o erro de não ter colocado a carta no baralho, eu vou fazer algo um pouco diferente. Então preste atenção. Com apenas um estralo de dedos, algo acontece. Então aqui, agora, todas as cartas estão viradas para baixo, mas se você prestar atenção, apenas 12 cartas estão viradas para cima. E se você prestar mais atenção ainda, todas as cartas que estão viradas para cima é de apenas um naipe. Então aqui temos um as de copas, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. Mas apenas uma carta não está presente aqui, que foi exatamente o 6. Do 5 vai para o 7, então a carta que a pessoa escolheu é exatamente o 6 de copas, a carta que estava faltando. Fala pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir no início do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É uma mágica bem legal. Você só vai precisar de apenas um preparo no baralho e um paralho completo. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. E agora sim, sem mais enrolação, vamos direto para o tutorial da mágica de hoje. Galera, essa mágica é bem simples de ser feita. Você vai precisar de apenas um simples preparo no baralho antes de começar o efeito. E o preparo é simplesmente você separar todas as cartas de um naipe e deixar no topo do baralho. Então aqui eu escolhi copas, você pode escolher qualquer outro naipe. E vai deixar na sequência. A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, certo? Do mesmo naipe no topo do baralho. O restante do baralho pode estar completamente embaralhado. Depois que você já fez esse preparo no baralho, você já pode começar a mágica. Certo? Então você vai mostrar para a pessoa que você tem o baralho completo e completamente embaralhado. E você vai pedir para que ela escolha uma carta. Como vocês viram na performance, ela precisa escolher uma das 13 cartas do naipe que você já tinha separado. Para você fazer isso, você vai simplesmente falar assim. Escolhe uma carta. Uma carta aqui rápido. Então você apressando ela, falando para ela escolher uma carta rápido, ela vai pegar as primeiras cartas que você passar aqui para ela. Certo? Então não passa o bloco inteiro. Passa de pouquinho em pouquinho. Mais ou menos assim para que ela pegue uma das 13 cartas do topo do baralho. Certo? Digamos que ela tivesse escolhido essa carta aqui. Não importa. Vou deixar ela aqui virada para baixo, pois só ela viria. Mas ninguém viria. O mágico não poderia ver. Depois que você já realizou o Force, você vai falar para ela que você vai misturar o baralho com cartas viradas para cima e cartas viradas para baixo. E você vai simplesmente ignorar a carta que vai estar na mão dela. Ela vai saber que a carta vai estar na mão dela, porque ela vai estar segurando. Mas ela mesmo vai começar a prestar atenção no que você vai estar fazendo com o baralho e ela vai esquecer a carta que está com ela. Certo? Então você vai falar que vai misturar o baralho com cartas viradas para cima e cartas viradas para baixo. E você vai procurar a primeira carta do naipe que você tinha separado. Aqui no caso eu separei Copas. Certo? Então eu vou pegar o Ice e vou deixar virado para baixo. Então enquanto eu estou falando isso, eu estou procurando a primeira carta do naipe que eu separei. Que no caso aqui foi o Copas. Certo? Então eu vou deixar todas as cartas do naipe de Copas viradas para baixo como o primeiro bloco. Certo? Deparando todas as cartas do naipe de Copas como o primeiro bloco virado para baixo, é só você pegar algumas cartas, deixar virada para cima, depois deixar outras viradas para baixo e o restante virado para cima. E na visão dela, você separou cartas aleatórias para deixar como o bloco virado para baixo, para cima, para baixo e para cima. Perfeito? Agora você vai começar a fazer a mágica de verdade. Esse daqui você sabe que é o bloco que tem todas as cartas do naipe que você já tinha separado. Então o tempo todo você vai embaralhar como esse bloco virado para baixo. Como assim? Esse bloco está virado para baixo. Então você vai começar embaralhando com esse bloco aqui. A primeira carta com esse bloco, certo? O restante você vai colocar aqui no meio e você vai finalizar com o mesmo bloco. Certo? Fazendo isso, agora vai dar a ilusão que esse bloco está virado para baixo, certo? Desculpa. E você vai virar esse daqui face para cima. Por quê? Porque na visão dela, agora esse bloco aqui está virado para baixo e esse daqui está virado para cima. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai começar a embaralhada com esse bloco aqui, certo? E vai continuar a embaralhar e vai finalizar com o mesmo bloco. Porque na visão dela, novamente, esse bloco está virado para baixo e esse daqui está virado para cima. E agora, no último bloco, você vai fazer algo um pouco mais diferenciado. Você vai começar com esse bloco. Em vez de começar com esse, você vai começar com esse. Então você vai começar com esse e vai finalizar com ele mesmo, certo? Então você vai simplesmente fazer isso daqui. Agora, na visão dela, tem cartas viradas para cima, cartas viradas para baixo e está uma mistura muito louca aqui, certo? Mas, na verdade, todas as cartas estão viradas para baixo, menos a carta do naipe que você já tinha separado, certo? Aqui, ó. Todas as cartas do naipe de copas e o restante das cartas estão viradas para baixo. E agora é só você fazer todo aquele discurso e mostrar que a carta que ela tinha escolhido era exatamente a carta que estava faltando aqui da sequência. Galera, essa é uma mágica bem legal. Uma mágica que causa um impacto bem interessante nas pessoas porque dá a entender que você errou a mágica. Você fala, bom, agora todas as cartas vão estar viradas para cima, cartas viradas para baixo. Mas, com a estrada de dedos, todas as cartas voltam na posição original, menos a carta que você escolheu. Nesse momento, ela vai entrar em desespero. Por quê? Porque a carta dela estava na mão dela o tempo todo. Ela deu a carta para você, para você colocar no baralho. Então, na cabeça dela, o erro foi dela, dela não ter devolvido a carta. Então, ela vai começar a rir. Ou então, ela vai falar, bom, mas a carta está na minha mão. Como que você vai fazer isso? Então, é uma mágica que você causa uma tensão na pessoa. Ela vai ficar um pouco nervosa. E depois que você mostra para ela que todas as cartas do naipe que ela escolheu ficam viradas para cima, vai causar um relaxamento nela. Ela vai começar a rir. E o impacto vai ser bem grande nela. Certo? Então, o jeito correto de você fazer isso, eu não consegui gravar com uma pessoa. Eu, infelizmente, tive que gravar apenas para a câmera. Gravando com uma pessoa seria bem mais interessante, porque vocês verão como que seria a apresentação de verdade. Então, eu, na verdade, estou apenas mostrando o efeito. A apresentação fica a critério de vocês. Tá bom? Então, é uma mágica bem legal, uma mágica bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de ligar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau!